Meus amigos, esta edição do MPSP+, é especial. O nosso entrevistado é o doutor Florindo, o promotor de justiça mais antigo do Ministério Público, o membro da instituição mais antigo na primeira instância. Doutor Florindo, é uma grande satisfação recebê-lo aqui para essa entrevista, no momento em que o senhor, depois de quase meio século dedicado à instituição e à sociedade paulista, se aposenta. Que Ministério Público o senhor encontrou quando ingressou na instituição, ainda nos anos 70, e que Ministério Público o senhor deixa hoje? Eu agradeço principalmente agora o convite, fico muito honrado no final da carreira receber essa tamanha homenagem e que reflete o carinho que a instituição tem pelos seus membros e especialmente a vossa excelência que tem ajudado tanto a divulgar a instituição e divulgar os colegas que por aqui passam e certamente são colegas mais brilhantes do que eu e que me deixam muito honrado de poder vir aqui e dar o meu depoimento. Eu que comecei no Ministério Público como estagiário nos anos de 1972, aqui no Fórum Criminal, que era onde é o Tribunal de Justiça hoje, e depois tive a honra de passar no concurso em 1976 e em 22 de setembro de 76 assumi a promotoria de justiça como promotor de substituto em Fernandópolis. O Ministério Público era muito difícil naquela época, lutava com muito sacrifício. Todas as, estávamos conversando até com o doutor Cosenzo agora, que a nomeação era feita pelo governador através da indicação do secretário da Justiça. Então, o procurador-geral sequer despachava diretamente com o governador. Então, eram anos difíceis, não tínhamos orçamento próprio, era tudo centralizado aqui no Ministério Público, era no oitavo andar, no Fórum João Mendes, e depois tínhamos os andares onde ficava o Mão Charifado, onde ficavam outros setores do Ministério Público, até a sala onde se fazia o concurso, o exame oral, era feito lá no oitavo andar, no décimo quinto andar, que tinha um salão próprio para o exame oral. Então, era muito difícil, tínhamos poucos funcionários, até alguns funcionários eram emprestados até da fundação do bem-estar do menor, que vinham para ajudar a gente a carregar processo, material, e tudo que a gente precisava, tinha que vir em São Paulo buscar, não tinha condições de mandar isso para o interior. Então, se a gente precisasse de papel timbrado, de carbono, papel de seda para cópia, tudo tinha que vir buscar aqui em São Paulo. Hoje não, hoje o Ministério Público é gigantesco, tem vários setores regionais que podem atender o Ministério Público, os promotores com rapidez, com eficiência, e isso foi um mérito muito grande dos procuradores gerais que fizeram essa gestão junto ao governo e conseguiram, principalmente a partir da Constituição de 88, conseguiram toda essa autonomia para o Ministério Público e conseguiram também que o Ministério Público crescesse ainda mais e fosse muito mais conhecido que simplesmente a parte criminal. Hoje em dia nós temos a área de fuso, que é uma área que marca muito o trabalho do promotor e faz com que o Ministério Público seja cada vez mais respeitado. Mas eu acredito que eu deixo o Ministério Público um milhão de vezes melhor do que aquele que eu encontrei, não com caráter humano. Os promotores sempre foram, na minha época, promotor público, hoje promotor de justiça, sempre abnegados, sempre aqueles que vinham, realmente eram, como diziam meus colegas, vestiam a camisa do Ministério Público. O Ministério Público tinha como partido político o chamado MP, o Partido do Ministério Público. Era sempre voltado para o bem do Ministério Público, para o engrandecimento, numa luta diária, na autoafirmação nossa, na justificativa de que o Ministério Público fazia um trabalho relevante, não só perante a justiça em geral, mas também perante a sociedade. E até hoje, o atendimento ao público feito pelo promotor é considerado umas funções mais relevantes, porque a gente, através desse atendimento, ouve a sociedade, ouve os clamores da sociedade. Então, eu entendo que, da época que eu entrei para hoje, a mudança, vamos dizer, de organização e de estrutura é infinitamente melhor. Mas o calor humano, a vontade de trabalhar, é o mesmo, desde aquela época. Doutor, dando um salto aqui no tempo, voltando para os anos 70, o senhor já nos disse, fez o concurso em 76, e a primeira comarca em que o senhor trabalhou foi Fernandópolis. Em que momento, partindo do seguinte cenário, na sua época, o promotor constituía uma espécie de exército de um homem só? Era ele, com ele mesmo, não havia instalações na instituição, trabalhava sempre no fórum, e quando dava sorte, recebia uma máquina de escrever. Em que momento que o senhor, andando pelo interior, chegou à conclusão? Acertei, essa é a carreira que escolhi, essa mesmo? Ou, em algum momento, o senhor ficou na dúvida? Como é que funcionou isso para o senhor? Não, no dia que eu tomei posse como promotor, no dia 22 de setembro de 1976, eu já sabia que era a minha função. Eu tive brilhantes professores, promotores, o doutor Hermínio Malberto Marques Porto, o doutor Edirceu de Mello, que, para mim, foram exemplos de promotores. O doutor Dante Buzana, que depois foi a desembargador, como o doutor Edirceu de Mello, que sempre me orientaram e me passaram exemplos do que é o Ministério Público. E eu me apaixonei pelo Ministério Público nessa época, já no quarto, quinto ano da faculdade. Então, quando eu entrei no Ministério Público, eu já sabia que era isso que eu gostaria de fazer e que eu ia tentar fazer com que o Ministério Público fosse, em todas as comarcas que eu passasse, fosse respeitado. E eu acho que eu consegui isso. Graças a Deus, eu recebi, em todas as comarcas que passei, agradecimentos dos magistrados, com quem eu tive excelente relacionamento. Nunca tive problema com qualquer juiz, nunca tive problemas sérios com qualquer advogado. A gente tem problema, porque realmente nós estamos lá em lados opostos, normalmente. Mas o advogado se esquece que, às vezes, ele está do nosso lado. Por exemplo, no júri, onde ele é assistente de acusação, ou numa ação de alimentos, onde ele é pelo alimentando. Então, ele também está do outro lado, mas ele se esquece, às vezes, disso. Então, quando ele está do lado oposto, ele briga, ele faz tudo possível para fazer o seu cliente ter o ganho de causa, mas ele se esquece que, no dia seguinte, ele vai mudar de lado na mesa de audiência e vai ter que defender uma tese totalmente oposta. E aí vai precisar do auxílio do Ministério Público na hora que ele for pugnar pelos interesses do cliente. Então, eu nunca tive dúvidas, graças a Deus, nunca tive dúvidas de que a minha função era, o meu futuro seria ser promotor e, com isso, lutar também pela dignificação do Ministério Público e da Procuradoria, dos promotores, para que sempre fosse respeitado. E eu me lembro, inclusive, em várias comarcas, que, naquela época que se prendia ladrão, hoje não se prende mais, naquela época se prendia ladrão, vinham os advogados e diziam, doutor, eu quero pedir a liberdade provisória. E eu dizia para o advogado, doutor, infelizmente, o seu cliente é incidente, o seu cliente não tem vínculo com o distrito da culpa, eu não vou concordar. Mas o senhor fica à vontade, o juiz, quem vai dar a última palavra, é ele que vai decidir. E eu recebi essa expressão do advogado, doutor, o senhor falou, o juiz vai acompanhar. Isto, para mim, era a maior homenagem que eu poderia receber, no sentido de que o juiz ia catar aquilo. Não só porque também transformaria isso numa responsabilidade dobrada, porque era eu que estava decidindo sobre a liberdade de um réu. Mas eu sempre tive tranquilidade, aprendi que o Ministério Público é o primeiro juiz da causa, porque a gente recebe o processo em primeiro lugar, o inquérito. Então, a gente é que é o juiz da causa. Então, colegas, às vezes, dizem, ah, meu juiz é absolvedor, eu não sei porquê. Quem faz o juiz absolvedor ou condenador é o promotor. Porque se você denunciar coisas sérias, ele vai condenar. Se você denunciar coisas que não são tão sérias, certamente o juiz vai absolver. E aí você vai tornar o seu juiz absolvedor, porque ele vai ficar absolvendo mais do que condenando. Então, é importante o promotor ser o primeiro juiz da causa. Ele vai examinar aquilo e vai ver se aquilo realmente merece ser uma ação penal ou deve ser arquivado. E, com isso, vai ganhar o respeito do juiz. O juiz vai acolher... Eu me lembro com marcas que eu saía do fora e o juiz estava com o processo aberto das minhas alegações finais. E eu dizia para ele, o que você está lendo? Ele falou, não, eu estou me baseando nas suas alegações finais para dar a sentença. E isso me deixava muito feliz, porque eu sabia que o meu trabalho era lido, era observado. A mesma coisa hoje no Colégio Recursal, quando eu dou os pareceres e eu vejo os juízes dizendo, não, eu vou acompanhar o parecer do promotor. Teve casos que eu saí tão contente, por quê? Porque o segundo juiz não conhecia o processo. E depois da sustentação oral do advogado, aí eu me manifestei e o segundo juiz disse, eu iria absolver. Eu estou condenando porque eu estou acompanhando o que o promotor falou. Isso deixa para a gente uma sensação do dever cumprido, de ter feito com que o promotor e o Ministério Público, dentro do processo, sejam respeitados, sejam olhados com outros olhos, para que não é o mero parecer que ficou ali, deixa para o juiz julgar. Doutor, na sua época, bastava se graduar, bastava entre aspas, mas se graduava na faculdade e já podia prestar o concurso direto. Hoje nós temos essa outra exigência que fala dos três anos. O senhor concorda com o porquê, doutor? Primeiro, eu sou uma pessoa que poderia ter entrado no Ministério Público com 23 anos de idade. Eu fiz o concurso de 1973, onde foi aprovado no ano anterior o doutor Reale, que agora está se aposentando. Eu assisti o exame oral, eu era estagiário do Ministério Público, assisti o oral no concurso de 1972. A dissertação foi do tipo anormal, que eu não sabia nada do que era, nunca tinha ouvido falar de tipo anormal, e muitos escreveram que era o crime praticado pelo louco, porque era o tipo anormal. Então, depois é que eu fui saber o que era o tipo anormal. Mas eu tinha experiência de estágio do Ministério Público, então não estaria, vamos dizer, totalmente cru. Mas eu acho que é muito importante. No meu tempo, o promotor era uma pessoa de muito poder na comarca. Hoje ainda é, mas está mais diluído. O poder do Ministério Público era muito importante, era fundamental. Às vezes era ele o único da comarca, o juiz e o delegado. Então, às vezes subia a cabeça a autoridade. Então, o jovem, é normal, o jovem com seus 22, 23 anos de idade, ele pode ter o poder subir a cabeça dele. Então, chegar na comarca, começar a ter roubos ali de autoridade, que poderiam prejudicar a figura do Ministério Público. E a falta de mais experiência também gera esse problema, essa insegurança gera na pessoa um certo autoritarismo. Em vez de hoje, não. Esse conhecimento jurídico que ele tem nos três anos que ele faz, vão levá-lo a entrar com um pouquinho mais de experiência. No mínimo, amadurecimento mental, psicológico, por causa da idade, mas também um amarecimento cultural, porque ele também tem possibilidade de fazer um curso de pós-graduação, um curso de especialização. Hoje nós temos tanto a Escola do Ministério Público, quanto a Escola da Magistratura, fornecendo esses cursos que dão a oportunidade do candidato sair muito melhor preparado para enfrentar. E ele tendo preparo cultural, eu acredito que também ele vai ter o amparo psicológico para poder exercer as funções. Doutor, mais do que uma entrevista, esse programa é uma homenagem ao senhor, como nós já dissemos aqui na nossa abertura, quase meio século a serviço da instituição e do Ministério Público. E nunca saiu da carreira, sempre atuando como promotor. Sem dúvida. E essa homenagem não é uma homenagem, evidentemente, pessoal, mas sim da família Ministério Público. Aliás, doutor, eu gostaria que o senhor dirigisse algumas palavras também sobre essa questão, a questão da família. Eu suponho que o senhor teve esse sucesso, essa trajetória brilhante no Ministério Público, por conta do suporte familiar que sempre teve. Foi muito sacrificante essa coisa de mudar de cidade, a família sempre acompanhando. O que o senhor diria, doutor? Não, só o meu sogro que achava que nós éramos ciganos, porque a gente chegava numa cidade, fazia o espetáculo, depois levantava as lonas e ia embora. Mas sempre foi o apoio fundamental da família. Realmente, além da família, Ministério Público, sempre tive da cúpula do Ministério Público, da Corregedoria, dos colegas, total apoio. Mas o apoio fundamental é da minha esposa. Eu sempre fui promovido porque eu dizia no conselho, o conselho perguntava para mim, mas você vai morar na comarca? Eu digo, vou morar na comarca. E isso era um trunfo que eu levava em vantagem quanto aos colegas candidatos. Porque sempre disse para o conselho, eu vou morar na comarca, porque eu acho que o promotor tem que morar na comarca, tem que viver a comarca, tem que ter relacionamento com a população em geral, para saber, para sentir o que a população pretende e o Ministério Público pode ajudar. E a minha esposa foi sempre fantástica nisso. Eu, aliás, a conheci no estágio do Ministério Público. Curioso. Em 1972, fazia eu estágio na primeira vara criminal e ela fazia estágio na sétima vara criminal com o doutor Pisoati Mendes. E nós nos conhecemos no lanche, que naquela época o estagiário não ganhava nada. Então, era só o prazer de poder trabalhar com promotores brilhantes, aprender sempre. E nós tínhamos direito ao lanche. Então, onde tinha a sala do lanche, iam os promotores e iam os estagiários também. E a gente ficava do lado de uma geladeirinha ali, conversando, trocando ideias, conversando do que acontecia nas audiências, porque eram audiências sempre de pessoas famosas que apareciam. Isso no fórum de homens? Não, no fórum criminal, onde ia o CDJ. De vez em quando, tinha um réu que pulava a janela para fugir, porque era baixo, as audiências eram do primeiro andar. Então, um pulava a janela e saia correndo. Então, depois, no lanche, a gente conversava sobre essas agrúrias. Outra hora, dizia, não, veio um cantor famoso, veio um artista famoso, veio um político famoso aqui, hoje, de fazer audiência. Então, a gente começou ali a ter uma conversa, aí houve uma certa empatia entre eu e ela, e aí começamos a estudar junto para o concurso do Ministério Público. Isso em 1973. E aí ela festou comigo, eu não passei, ela também não passou, mas daí para frente, essa amizade se transformou num namoro, e hoje nós, até o final do ano, devemos fazer 47 anos de casado. Faz 50 anos agora que a gente se conhece, em março, abril, completamos 50 anos que a gente se conheceu no estágio. Então, ela abriu mão de tudo que ela poderia ter na vida profissional, para me acompanhar, para criar os filhos. Teve sempre respeito pelo Ministério Público, como estagiária do Ministério Público, como também candidata à promotora, que ela tem também adoração pelo Ministério Público. Então, o apoio familiar foi fantástico. E os meus três filhos, o Fernando, a Fabiana e o Fabrício, o Fernando é juiz em amparo hoje, a Fabiana é analista aqui do Ministério Público no Consumidor, e o Fabrício não quis nada com direito, foi ser engenheiro mecânico, e hoje trabalha na Suzano Papel e Celulose, é engenheiro de produção lá. E os três sempre foram muito amáveis, e sempre procurando compreender que o pai não podia estar presente, que o pai tinha que trabalhar, que o pai tinha processo para fazer, e normalmente o volume era maior no final de semana. Eu sempre deixei o fim de semana para trabalhar nos processos mais complicados. Então, eles reconheciam isso e sempre iam com a mãe, saíam com a mãe, iam passear, e respeitavam que eu tinha que trabalhar. Auxiliado sempre pela mãe, sempre amparado psicologicamente pela mãe. A mãe é que é a grande merecedora tanto da educação quanto da formação cultural dos filhos. Então, a família Ministério Público e a minha família, eu só tenho a agradecer o apoio, o carinho, a atenção que recebi nesses anos de Ministério Público. Doutor, nós que agradecemos, parabéns pela sua trajetória, e agora o senhor vai recuperar todo o tempo perdido com os netos, nessa nova fase. A ideia é essa, é ficar um pouco com os filhos, com os netos, e fazer companhia para a esposa, coitada, que várias vezes eu negligenciei na companhia, porque tinha o trabalho para fazer, e isso, para mim, o Ministério Público, depois da família, era o mais importante. Mas teve vezes que o Ministério Público foi mais importante que a família, e eu precisei negligenciar com a família para dar conta do expediente, e fazer um processo com que o Ministério Público não ficasse desrespeitado, não fosse desrespeitado e fosse cada vez mais dignificado. Essa é a minha função, e eu acho que eu consegui, em parte, fazer com que o Ministério Público, em todas as comarcas que passei aqui na capital, e agora nas sumas recursosais, que o Ministério Público fosse respeitado e fosse tido como alguém, ou como um órgão importante na administração da Justiça, porque o Ministério Público tem o seu valor e deve ser responsabilizado, e deve ser respeitado por isso. Perfeito. Doutor, nosso tempo está esgotado, nós agradecemos a sua audiência, e até a próxima edição. Muito obrigado. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com.mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP Underline Oficial. Twitter, MPSP Underline Oficial. E Facebook, MPSP.Oficial. MPSP Underline Oficial. MPSP Underline Oficial. MPSP Underline Oficial. MPSP Underline Oficial. MPSP Underline Oficial.